Salve galera, Coleta Cripto aqui, vídeo novo hoje vai ser sobre a dominância do Bitcoin Tá acontecendo alguma coisa bem interessante no gráfico e eu vou mostrar pra vocês Já vou dar uma explicada também pra quem não tá familiarizado com esse gráfico, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta Bom galera, esse é o gráfico da dominância do Bitcoin, já trouxe algumas vezes aqui no canal Significa a porcentagem da capitalização do mercado do Bitcoin comparado a todas as outras demais altcoins Então por exemplo, se a gente vier aqui no CoinMarketCap, a gente vai ver que o mercado cripto todo Todo, somando Bitcoin, Ethereum, todas as moedas, tá agora valendo 986 bilhões de dólares, tá? Então o que é essa dominância do Bitcoin? Bom, o Bitcoin só ele mesmo tem 371 bilhões de dólares, tá? Então isso equivale a 39% do mercado cripto, é isso o que esse gráfico mostra Bom, sabendo isso então, sabendo como que funciona esse gráfico da dominância do Bitcoin A gente vai então notar que nessa semana foi perdido alguns suportes interessantes aqui Uns suportes bem importantes da dominância do Bitcoin Ó, desde a época ali de maio de 2021 a gente vinha testando esse suporte aqui Essa região né, entre esses dois, essas duas linhas brancas aqui A gente vinha retestando esse suporte Que é ali na faixa dos 39, 40% de dominância do Bitcoin perante ao mercado cripto Essa semana de agora a gente tá perdendo esse suporte, essa região Mas ainda falta né, hoje é quinta-feira Ainda falta até domingo pra fechar esse candle E mesmo que a gente perca esse suporte por agora, nessa semana Semana que vem a gente pode ter um fake breakout né Então pode ser que seja, a gente perca e logo na próxima semana a gente já retome acima desse suporte Mas eu vou te explicar já já o porquê né, que isso é interessante Então antes de explicar o que que isso nos diz sobre o mercado cripto, sobre o Bitcoin A gente percebe que a mínima de todos os tempos, de toda a história do Bitcoin e do mercado cripto A mínima foi 35% de dominância do Bitcoin Que foi em 1 de janeiro de 2018 1 de janeiro não, foi esse candle aqui é da semana do dia 8 de janeiro de 2018 tá Então ali a gente bateu a mínima né, em que o Bitcoin ele valia 35% Do market cap e do mercado cripto em geral Se a gente pegar esse gráfico ó, aqui vocês percebem também que é bem interessante ó Aqui a dominância era 100% do Bitcoin né Como todos sabem o Bitcoin foi a primeira moeda, a primeira criptomoeda criada E por um longo período ali de tempo só houve o Bitcoin Então ali pra 2016 ó, que começou a aparecer algumas criptomoedas novas, relevantes Que conseguissem capturar uma parte aí do mercado Bom, esse gráfico eu gosto de tá olhando frequentemente Porque ele me diz mais ou menos se eu exposto em Bitcoin Vou tá ganhando referente às outras altcoins Ou se por exemplo, esse gráfico aqui ó, eu acredito muito que a dominância do Bitcoin tá caindo Pela especulação do The Merge né Então pela grande quantidade de investidores, especuladores que tão entrando no Ethereum Pra tentar capturar um lucro aí no The Merge Depois talvez realizar um pouco Então na medida que o Ethereum ele vai ganhando bastante capitalização de mercado E no cenário global o mercado todo vai caindo Então o Bitcoin ou ele fica parado ou ele cai um pouco A gente por um outro lado tem o Ethereum com um grande movimento especulativo Como esse gráfico é uma razão Bitcoin altcoin A gente tem aqui o Bitcoin caindo tá E finalmente galera, pra chegar na minha conclusão É uma oportunidade muito grande que eu tô vendo no Bitcoin Não somente por causa desse gráfico Mas eu já falei pra vocês que eu tô exposto 95% em Bitcoin Ainda não me expus ao Ethereum, tá Nem quero comprar por agora Justamente pra deixar todo esse movimento especulativo passar Eu tô com alvo ali dos mil dólares Se o Ethereum voltar pra essa região eu vou tentar comprar Mas até o momento tô focando em acumular Bitcoin Porque eu tenho ali um alvo, né Uma quantidade que eu quero chegar de Bitcoin ali Até o final desse bear market E segurar para os próximos halves Então a gente percebe que Quando o Bitcoin ele tá nessa região aqui dos 39% Que seja, né, 35% É uma ótima região de compra Então você percebe que ele fica pouco tempo nessa região Aqui, ó, ele testou uma, duas, três Se a gente pegar com essa de trás Quatro vezes, que foi exatamente nesse suporte, né Olha aqui Então, quatro vezes Uma, duas, três, quatro E agora a quinta Pode ser, como eu disse Seja um fake out, né E seja mais um reteste O que que significa caso o gráfico comece a subir? Significa que Você exposto em Bitcoin Você tá performando melhor do que exposto em altcoins Então já vou passar pra vocês um termo que a gente usa no mercado cripto também Que é, você já deve ter ouvido aí Os principais influenciadores Ou algum artigo que vocês viram Notícia Falando sobre outseason Que é a temporada de altcoins É quando as altcoins estouram, né Explodem E o Bitcoin permanece ali Subindo pouco Ou às vezes até mesmo estagnado Vocês vão perceber que Em temporadas de altcoins A dominância do Bitcoin Cai bastante Justamente porque As altcoins estão ganhando Muito valor de mercado Então algumas pessoas Gostam de permanecer expostas A altcoins Pra tentar justamente Acumular mais Bitcoin E eu gosto dessa ideia Eu só não gosto de Me expor Sem Sem um gerenciamento de risco Por exemplo Como eu disse pra vocês Eu tô no alvo ali Do Ethereum Dos mil dólares Se ele for pra mil dólares Eu vou comprar Sabendo que A médio prazo Aí pelo menos Eu vou conseguir Performar melhor Em Ethereum Do que em Bitcoin E a finalidade De eu estar exposto Em Ethereum É justamente converter eles Para Bitcoin Depois que eu tiver Um lucro aí Que eu tiver Um upside legal Além do que Aqui ó galera Mais uma última coisa O RSI semanal Tá quase entrando Em sobrevenda Beleza? E a gente sabe Sobrevenda Ele dificilmente Permanece por muito tempo A última vez Foi maio de 2021 Que ele ficou Em sobrevenda Depois foi Agosto de 2020 Então eu acredito Pra finalizar Pra fazer uma síntese melhor Essa oportunidade aqui Dos 39% Em relação ao Bitcoin Eu acredito Que não vai ficar Muito tempo assim Tá? Eu não acredito Que ele vai manter Muito tempo Essa baixa dominância Do Bitcoin Referente ao mercado E no final de tudo É o que eu Pelo menos Gosto de acumular Bitcoin Bom, então o vídeo De hoje foi esse Rapaziada Eu vou tentar também Fazer um vídeo aqui Ensinando como Configurar o Trading View Pra ficar um Layout melhor De mexer Explicar também Algumas ferramentas Do Trading View E é isso aí galera Se você gostou Deixa um like Deixa um comentário Compartilha esse vídeo E a gente tem também O nosso canal No Telegram De graça Os links estão aí Na descrição Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima